O TANLEMAUM, O TANLEMAUM, IT RIZENS DE NÃO E LENTER, O BRINZ DICHTOR Fala galera do G-Club, tudo bem com vocês? Rafa Pai Hari mais uma vez aqui Tranquilo galera? E eu trouxe pra vocês na review de hoje O Argini mais falado, cara, do final de 2013 Que é este aqui, o Kronos da marca Gods of Ruka Tranquilo galera? Eu vou deixando imagens aqui no meu canto esquerdo Pra mostrar pra vocês algumas peculiaridades aí, algumas partes do Argini e como ele vem, entre outros Vamos lá galera! Como vocês podem ver, o Argini vem nessas quatro partes É o coração, o encaixe de rocha e as duas centrais E obviamente é da Einstein, no caso cinco partes então E como vocês podem perceber, é um Argini extremamente portátil Ele cabe em uma caixinha de vinte e meio por vinte e meio Uma altura aí de cinco a seis centímetros Eu não medi, me desculpem Mas como vocês podem perceber, é um Argini muito portátil Em relação às medidas, vamos lá Das medidas do Downstain dele Como vocês podem perceber aqui na imagem São 22 centímetros de Downstain junto com o encaixe de vaso Três centímetros e meio aproximadamente do encaixe de vaso Dezoito centímetros e meio de Downstain aproximadamente Beleza galera? Vocês podem montar e personalizar ele do jeito que vocês quiserem Como vocês podem ver na imagem ao lado também São as três modalidades dele Sem central com uma ou com duas centrais Beleza galera? Eu vou fumar aqui E falar pra vocês sobre a puxada Sobre o respiro, entre outros Então vamos lá Puxada extremamente leve galera Eu não costumo fumar arguilha de puxada muito leve Eu não tenho muito prazer em fumar arguilha de puxada muito leve Porque eles são muito fáceis de puxar E não tem aquela sensação de você estar fumando o arguilha em si Mas o que eu considero, o que eu recomendo pra vocês Pra quem não gosta de puxada muito leve Eles podem resolver isso com A troca da mangueira No caso eu estou usando uma Thunder Fit Que é uma Thunder Pro V2 desencapada Ou seja, ela tem um diâmetro bem alargado E estou usando a quantidade da água no nível padrão Nível que fica um dedo e meio acima do downstain Ou dois dedos Eu recomendo o que? Se vocês colocarem um pouco a mais Dois dedos e meio a três dedos acima do downstain Se vocês não gostarem de uma puxada muito leve Trocar a mangueira Colocar uma Thunder Clear Uma Thunder Light Que são mangueiras de uma medida um pouco reduzida São mangueiras que diferenciam um pouco o fluxo Então isso ajuda bastante a resolver o problema Se você tem aquele esquema Ah, está muito leve o arguilha e quero melhorar Dá pra deixar uma pesadinha Eu sinceramente recomendo deixar um pouco mais pesado Tranquilo galera Em relação ao respiro dele Eu surpreendi bastante É um respiro extremamente leve Eu espero que você dá uma assoprada Ele já limpa o vaso Não sei se dá pra ver Porque eu estou com um vaso caravan Então vai ser bem complicado de enxergar Mas se for possível Eu vou dar uma puxada e vou dar uma assoprada Não sei se a câmera está enquadrando Mais uma vez Para vocês verem se for possível Encheu de fumaça no vaso Eu consigo verificar aqui Vou soprar uma vez Já limpou totalmente a fumaça gente É incrível esse respiro desse arguilha Duas coisas que eu achei excepcionais Foram a altura do Down Stand Como eu falei pra vocês Como ele tem 18,5 cm O que é possível? Você pode usar um vaso um pouco menor Diferente dos outros arguilhas nacionais Que tem o Down Stand Bem alongado Em média de 24 cm Não é possível você colocar Num vaso de 26 cm de altura Porque o Down Stand Fica muito próximo do final do vaso E vai muito pouca água Nesse caso aqui Como ele tem 22 cm no total Você pode usar um vaso de 26 cm bem tranquilo Pode usar um vaso de 30 cm Pode usar um vaso de 35 cm No caso das Jumbo XXL ou das Towers Então é um arguilha que possibilita Você personalizar do jeito que você quiser Outra coisa que eu achei bem interessante É o encaixe de roche dele Que eu vou deixar a imagem aqui agora Como vocês podem ver É um encaixe trabalhado Um encaixe um pouco maior Do que os outros encaixes dos arguilhas nacionais Não precisa ficar se preocupando tanto com a borracha Uma borracha grossa resolve o problema Tranquilo galera A princípio é isso Queria agradecer aos patrocínios Patrocínios da Gil Tabacaria Patrocínios da RR Rucafoyle Da Arguil BR Do Renato Mendonça Da Mega Tabacaria de Londrina Me agradecer a todos os patrocínios aí Que eu tenho recebido E um bom final de ano pra vocês Feliz Natal E até o próximo vídeo Falou, até mais Let it snow Let it snow Let it snow It doesn't show It doesn't show signs of stopping And I brought lots of corn for popping The lights are way down low So let it snow